A CIDADE NO BRASIL 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 É, tá estranho Ontem os meninos disseram que era quatro vezes pra sair Com a saída dos primeiros meninos surpreendeu as autoridades Resgate Dá um milagre Deve estar no Fantástico Deve estar no Fantástico Deve estar no Fantástico Deve estar no Fantástico É a falsch Deve estar no Fantástico Deve estar no Fantástico Vamos lá. 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 Vamos lá.